Seis horas e vinte e dois minutos, estamos de volta ao vivo no seu Seis Horas Notícias aqui pela sua TV em Tempo. Não esquece de mandar a sua foto, viu? Bota o WhatsApp mais uma vez pra mim aí, Gesiel, pro pessoal mandar a fotinha aí do café da manhã nessa terça-feira. É o 99327-6649-99327-6649. Você me diz como é o seu nome, de que bairro você fala ou de que município você tá assistindo a gente aí nessa terça-feira. Eu vou esperar, hein? Um empresário de vinte e cinco anos morreu e o cunhado dele foi baleado quando eles saíam pra trabalhar, né? Foi um latrocínio aí, um roubo seguido de morte. O crime foi lá no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Ian Victor Fernandes, de vinte e cinco anos, foi executado na frente da esposa, na casa onde morava no bairro Alvorada. Ele e o cunhado estavam saindo de casa para trabalhar. Na garagem, foram surpreendidos por dois homens armados que dispararam três vezes contra eles. Eles chegaram no carro vermelho, com capo preto, pararam bem ali e saltaram, né? Um era dois. Aí um veio e na hora que ele saía, que ele ia saindo, ele voltou. Quando ele voltou, eles atiraram. Segundo os moradores, o empresário chegou em Manaus no início deste mês. Eles também disseram que o mesmo carro usado no crime estava rondando a rua durante a noite nesta última semana para observar a movimentação da família. O cunhado de Ian também foi atingido. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. As câmaras de segurança das residências próximas registraram toda a ação dos suspeitos, o que deve ajudar a polícia nas investigações. Os envolvidos no crime ainda não foram identificados. Que absurdo, né? Saindo para trabalhar e vem dois meliantes desses tirar a vida de pessoas inocentes. Tomara que a polícia consiga achar o mais rápido possível. O cunhado do Ian Vitor, baleado durante o latrocínio aí que a gente acabou de mostrar, foi identificado como Vitor Hugo Oliveira. Ele tinha apenas 22 anos de idade. O jovem passou por cirurgia e que bom que não corre o risco de morte. Ontem à noite, um presidiário do regime semiaberto foi executado com pelo menos 10 tiros de pistola na zona sul de Manaus. A vítima ainda foi levada com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O carro, repleto de marcas de tiros, era conduzido por Cleberson Andrade Barros, de 34 anos. Ele foi alvejado com vários tiros na noite desta segunda-feira, na Praça 14, na zona sul de Manaus. O fato aconteceu exatamente nessa esquina da avenida Airão, com a rua Emílio Moreira. A vítima conduzia o carro aqui pela avenida Airão, quando foi fechada pelos criminosos, que estavam em um carro não identificado. Ela, tentando fugir, ainda dirigiu de ré até chegar ali naquele caminhão. E foi lá que os bandidos terminaram de matá-la com diversos tiros. A perícia criminal contabilizou mais de 10 tiros de pistola de dois calibres diferentes, o que aponta que havia pelo menos dois atiradores. Algumas cápsulas ficaram jogadas dentro e fora do veículo. O homem ainda foi levado pelo SAMU ao Hospital 28 de Agosto, mas ele morreu antes mesmo de entrar no centro cirúrgico. Eu mesmo já tinha cometido o roubo, estava respondendo para o roubo, né, em 2012 e estava no semiaberto. A polícia investiga a motivação e a autoria do crime. Sete homens foram presos em uma operação policial aqui na capital. Olha só, eles furtavam veículos e também roubavam celulares. E esses aparelhos roubados eram vendidos pelos criminosos em sites de compra e venda na internet. A operação aconteceu em bairros distintos da capital. Cinco deles foram presos no bairro Zumbi. Eles participavam de uma organização criminosa que roubava celulares, principalmente na zona centro-sul da cidade. Os cinco homens começaram a ser investigados no início do mês, quando duas vítimas tiveram celulares roubados por motoqueiros armados. Os outros dois começaram a ser investigados no último dia 23, após assaltarem um mercadinho no bairro Mundo Dovo. E em seguida, eles furtaram o carro de uma juíza. Eles roubavam os aparelhos e vendiam em sites de compra e venda na internet. Eles dois são acusados de roubo majorado e furto qualificado. Matheus dos Santos e Adalberto Correia eram acostumados a roubar mercadinhos e furtar objetos de veículos na zona centro-sul. Em estacionamentos de escolas e centros comerciais. Segundo o delegado, todos já possuíam passagem pela polícia e um ainda segue foragido. Todos eles respondem por roubo e alguns respondem por tráfico de drogas. Há um oitavo que foi foragido e há um nono que foi preso na sexta-feira pela ROCAM. Ao todo foram recuperados 30 aparelhos celulares, média de 40 mil reais, que serão devolvidos às vítimas no decorrer da semana. Os sete serão encaminhados a um presídio da capital. Eram acostumados a roubar, né? Agora vão ficar aí encarcerados e a gente espera que por um bom tempo. Um homem foi preso depois de assaltar um casal lá na zona sul da capital. O suspeito, que estava com uma pistola, ainda tentou fugir a pé pelo bairro Cachoeirinha. A pistola de brinquedo apreendida pela polícia estava em posse de Gessé Saldanha de Almeida, de 21 anos. Ele foi preso depois de roubar um advogado e a companheira dele na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. O criminoso percebeu o casal em frente ao empreendimento e decidiu roubá-lo. Armado, ele pegou os dois celulares das vítimas e iniciou uma fuga a pé, só que foi alcançado pela polícia e também por populares. Aparentava ser muito nervoso, aí saiu correndo. E quando correu, eu também liguei o carro, fui atrás do meliante. E a população, vendo aquela situação toda, conseguiu acionar a polícia. Imediatamente foi ao local de alimento, dando valde prisão, foi para o chão. E recuperamos o celular e com ele encontramos um simulado tipo pistola. O homem foi levado ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foi lavrado o flagrante por roubo majorado. Foi decretada a prisão preventiva do policial militar Ariel da Cruz Bastos. Ele é apontado como responsável pela morte de um jovem de apenas 18 anos de idade. O crime foi registrado em vídeo por câmeras de segurança. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter... Ah, tá aí. Então, o Valdir Adriano foi quem fez aí esse material. A gente vê aí as imagens de segurança desse jovem de apenas 18 anos de idade, aí que infelizmente perdeu a vida, né? Mais uma vítima que a gente mostra aqui no Seis Horas Notícias, uma vítima inocente, né? Que perde a vida por conta desses meliantes. Agora, eu vou lá para Parintins, no interior do Amazonas. Depois de uma discussão, uma mulher de 35 anos foi morta pelo companheiro. Um adolescente, gente, de apenas 17 anos de idade. O Tadeu de Souza vai trazer esses detalhes do caso para a gente. O crime aconteceu na Rua 9 do bairro da União, na Zona Sul de Parintins. Elinéia Nunes da Silva, 35 anos, morava com suspeito, o menor de 17 anos. Ele foi apreendido ontem mesmo pela delegada da mulher, Alessandra Trigueiro. O menor contou a delegada que agiu em legítima defesa. Tem marcas de perfurações no braço esquerdo. E nisso, ele conseguiu desarmá-la e a contra-golpe, né? Golpeou a mesma com vários golpes de faca, no qual uma no pescoço levou a vítima a óbito. A vítima chegou a ser socorrida, mas já chegou morta no hospital. Este foi o primeiro feminicídio do ano de 2019. No ano passado, a Delegacia da Mulher registrou dois casos de feminicídio. Em Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus, o carpinteiro Gideão Madrião Gaia, 47 anos, retornava de uma festa na madrugada de domingo, quando foi abordado por cinco homens que tentaram lhe assaltar. Ele reagiu e foi morto a golpes de terçado. A polícia prendeu dois suspeitos. O primeiro a ser preso foi Joelson Tavares Mendes, 25 anos. O segundo homem ainda não foi apresentado. Três pessoas estão foragidas, entre essas o menor de 17 anos. Olha, infelizmente, a gente sempre fala aqui que as pessoas não podem reagir, né? Infelizmente, né? A gente acaba aí, lógico, da revolta você aí ser assaltado, né? A gente consegue as coisas com tanto sacrifício, mas reagir é questão de... É sinônimo de perder a vida, como aconteceu aí nesse caso em Parintins, que o Tadeu de Souza mostrou aí pra gente, como aconteceu em muitos casos que a gente já mostrou aqui. Então, por favor, se você for assaltado, porventura for assaltado, não reaja. A sua vida é mais importante do que qualquer bem material. Eu vou voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso pra trazer mais informações pra vocês. Olá, Bárbara! Mariana, olha só. Foi em Manacapuru que a polícia e também a Receita Federal aí acabou apreendendo seis quilos de maconha tipo skunk. Ele estava dentro de uma embarcação aí, em uma mala. A polícia conseguiu localizar os donos da mala, mas ainda está em processo de investigação, viu, Mariana? Todo esse caso. E aqui na capital, teve roubos de celulares durante a noite. Primeiro, o caso foi na zona norte da capital, ali no bairro... Pela zona norte da capital, na verdade, ali, o que aconteceu, Mariana? Uma dupla foi presa pela força tática porque eles estavam fazendo arrastões. Só que o que aconteceu? Eles primeiro roubaram um carro, modelo Fiat, aí de um motorista de aplicativo. E aí, o que que acontece? Depois que eles roubaram esse carro, eles começaram a fazer arrastão pela cidade. A polícia foi acionada, conseguiu identificar aí esse carro, fez uma abordagem, só que os assaltantes fugiram, né? E aí começou aí uma perseguição policial. Os policiais tiveram que efetuar um tiro na roda do carro pra poder parar esses assaltantes, que foram presos e levados ao 12º Distrito Integrado de Polícia. Um outro caso aconteceu lá na zona sul da cidade, agora no bairro Cachoeirinha. Lá, o que aconteceu? Os assaltantes fizeram arrastão, né, na rua Borba, e uma das vítimas que estava... que tinha acabado de ser assaltada, entrou no carro e perseguiu aí esses assaltantes, né? Foi aí perseguindo de surdina até, em um certo local, encontrar aí uma viatura. Então, eles acionaram, ele acionou, na verdade, aí, essa viatura e pediu pra que fizesse a abordagem. Os policiais conseguiram aí prender um desses assaltantes e devolver aí os pertences para as vítimas que tinham sido lesionadas. Volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. E olha, uma pesquisa feita pelo IBGE aponta mais de 800 mil trabalhadores informais aqui no Amazonas. Desses, quase metade é lá do interior do estado. A maioria dessas pessoas que estão desempregadas tem se tornado autônomas, viu, pra garantir a sobrevivência. Levantamento feito pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, mostra que 71,7% dos trabalhadores dos municípios amazonenses não tem carteira assinada. São 308 mil pessoas na informalidade só no interior. Em todo o estado, são 819 mil. Hoje a gente tem exemplos assim, o cara formou em economia, o cara formou em direito. Mas como o mercado hoje, para a empregabilidade de algumas áreas ser complicada, ele acaba migrando para a formalidade de um MEI, buscando outras alternativas. A gente tem exemplos, por exemplo, o cara formou em direito e hoje ele é comerciante. A pesquisa também revelou que no primeiro trimestre deste ano, um milhão e meio de pessoas estavam ocupadas no estado. Destes, 52,8% trabalhavam sem carteira assinada. Esse público é formado por trabalhadores sem carteira, autônomos, trabalhadores familiares ou domésticos. Eu estou com 8 anos vendendo assim na rua até já. Nunca trabalhei de carteira assinada, não. Para efeito da pesquisa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística considera que o maior número de pessoas na informalidade está no interior, principalmente nos municípios que estão fora da região metropolitana de Manaus, formada por 13 municípios, Manaus e mais 12. Claudemir faz parte desta estatística. Desempregado há 7 anos, resolveu tentar a vida vendendo salgados na rua. Hoje a gente procura emprego, não tem necessidade. É melhor se manter do salgado, né? Assim como Claudemir e Newton, muitos moradores de Presidente Figueiredo sempre procuram uma fonte de renda extra para aumentar a economia familiar. É o jeitinho brasileiro, né? E olha só, para terminar nossas ocorrências policiais nesta terça-feira, a gente vai contar uma história de um sorveteiro de origem haitiana que foi agredido a pauladas em plena luz do dia, lá na Praça 14, só porque estava apertando a buzina do carro do sorvete. O agressor foi preso. Quem conta os detalhes dessa história é a repórter Patrícia de Paula. Foi desse jeito mesmo que você está falando. E olha, e tudo aconteceu na Avenida Martins, bem no centro da cidade. E segundo aí as pessoas que moram ali, que é uma vila que está aí nessa rua, falou que esse haitiano passava diversas vezes vendendo esse picolé para sustentar a família. E o rapaz passou para vender o picolé dele, como ele faz diariamente, e ele foi até lá em cima, perto da casa desse agressor que atingiu o haitiano. Aí foi na hora que ele vinha descendo, ele já abriu o portão da casa dele, o agressor para atingir a vítima, e foi na hora que ele foi correndo atrás do pau para dar ele, mandando ele embora aqui, falando que ele ia matar ele. E ele correu, estava nervoso, ele, o haitiano, chegou até a cair a tampa dele do picolé, e desceu quando dobrou, foi na hora que ele deu a paulada no braço e nas costas dele, e ele chegou a desmaiar. Ele só não fez mais isso por causa das populações, que não deixaram ele agredir mais ele, e ele foi socorrido pela SAMU. Foi para ganhar o dinheiro dele digno, e deu raiva na hora, né? Todo mundo ficou indignado lá perto da minha casa. Essa denúncia veio parar toda aqui no 24º DIP. Vamos conversar agora com o delegado Marcelo, que vai falar o que acontece a partir desse momento, porque também há informações que havia um envolvimento aí, uma suspeita de envolvimento com drogas, e também com a própria intolerância. Então, o que acontece a partir de agora, delegado? É, agora nós instalamos um inquérito pelo crime de tentativa de homicídio, né? E aí agora nós vamos apurar, né? Vamos aprofundar as informações que nós já obtivemos nessa data. Agora, eu quero destacar que em poucas horas a gente conseguiu fazer a detenção desse indivíduo, né? Ou seja, foi uma ação bem exitosa da nossa parte. Assim que conseguimos a imagem, fomos atrás e conseguimos identificá-lo e capturá-lo. O rapaz foi identificado como o Marcelo dos Santos. Ele tem quantos anos? 42 anos. 42 anos. E a partir de agora já fica aqui no 24º e a partir de agora a disposição da justiça? Ele vai responder em liberdade, uma vez que a gente apenas colheu, produzir um inquérito policial na data de hoje, né? E vai ser colocado em liberdade e vai responder em liberdade para esse crime. Bom, essa vila onde esse rapaz estava passando, né? Esse haitiano, e onde esses moradores também presenciaram essas cenas que vocês estão vendo mais uma vez agora, essa vila fica no centro da cidade, na Avenida Martins, e a maioria das casas tem uma câmera. Por isso, foi possível ter essas imagens para que pudesse aí prender esse rapaz e resolver a partir de agora, como bem falou o delegado, a partir do momento que também vai recebendo outras denúncias a respeito desse rapaz e a respeito da própria situação que aconteceu no último domingo, na manhã do último domingo. Eu volto aí com você no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula. Que absurdo, hein? A gente espera de coração que se faça justiça, porque é um absurdo um rapaz estar trabalhando dignamente e vir um meliante desse, porque isso é um criminoso, agredir o haitiano, né? Os haitianos que têm trabalhado muito aqui na nossa cidade, né? São pessoas educadas, são pessoas trabalhadoras. Tomara que ele pague na justiça. Agora são 6 horas e 39 minutos. Eu quero te chamar para saber quem que está aí comigo do outro lado da telinha. Olha o WhatsApp na tela para você mandar sua foto. 993276649. Mostra para mim, Manu, quem é que está hoje nessa terça-feira? Hudson do Japiinho, um comigo de fundo. Um abraço para você, querido. João do Osvaldo Frota, belezinha para você também, João. Um abraço. Ana do Adrianópolis, toda lindona, né, Ana? Um beijo para você. Tamara e a Iris, tem bairro? Não tem bairro, mas muito obrigada aí pela fotinha. Adorei, viu? Luiz do Jorge Teixeira, todo animado. Obrigada, Luiz. Jonatas, que lindo, lá do Zumbi. Um beijo para você, meu amor. E o Eduardo do São Lucas, é isso? É isso. Continue mandando suas fotos. Está aí o WhatsApp na tela para a gente conhecer você. Manda a foto do seu café da manhã para me fazer uma invejinha aqui também, viu? Eu quero te conhecer ainda no programa de hoje. São 6 horas e 40 minutos. Não sai daí, não. Eu volto já. Não sai daí, 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 não